E aí pessoal, beleza? Mirandinha falando com vocês Bom, já comprei o celular da Sara, tá aqui Tá na minha mão Tô na casa do meu parceiro aqui em São Paulo Certo? Tem novidades aí pra vocês, né? Tô lançando minha loja também A minha loja da França Quando eu chegar lá em Santa Catarina Eu falo mais com vocês, eu não vou Ficar gravando aqui que a gente tá Fazendo outras coisas aqui Tô comprando as coisas Na verdade eu tô montando uma loja online, né? De vestuário, de importados Como eu acabei de acordar aqui, né? Tô bem cansado, então é... Não vai dar pra falar muito, mas tá aqui o celular Já tá aqui na mão, certo? Aí meu parceiro aí, o Marcelo E é isso O objetivo já foi cumprido aí da Sara Mas vai ter muito mais E quando eu chegar lá em Santa Catarina Eu vou gravar Não gravei a... A vinda pra cá, né? A... A viagem, tudo Enfim É... Que era uma coisa que eu tinha que fazer aqui também, né? Comprar essas coisas aqui Tá? Então só pra vocês terem ideia Vou levar um monte de coisa pra casa Tem um gatinho aqui no Marcelo Vem cá, vem cá Vem cá Ó lá, ó lá Uma barata Ó Então é isso Tô abrindo aí uma loja de... Fazendo investimento, né? É... Loja de importados Loja de importados Acabei de tomar um café Cafézinho aqui que o Marcelo fez da hora Tô aqui em São Paulo, né? Tô abrindo a loja de importados De... É... Vestuário Roupas da Lacoste É... Tudo original As coisas Tô levando pra Santa Catarina Mas vou vender pro Brasil inteiro É... Na verdade É o que eu falo Meu canal é uma... É um documentário, né? É um... É um... Uma vida de artista Mas eu... Eu tenho uma visão de empreendedorismo De... É... De empreendedorismo, né? Não ia falar empresário Mas empreendedor mesmo E... Tive essa visão E é isso aí Lá em Santa Catarina A gente conversa mais Mas tá aí O celular dela tá na mão As compras já estão feitas É... Vou resolver o negócio da passagem agora Creio que eu vou umas oito horas Oi? Que hora que você vai? Vou lá resolver agora lá Não, agora, agora, agora É agora Vou chamar a obra agora Tá É isso É isso Então é isso, pessoal Beleza? Fiquem com Deus aí Um abraço É... Eu... Amanhã eu tô chegando em Santa Catarina Eu faço mais vídeo aí E contando as novidades Eu vou mostrar pra vocês também O... A... O vestuário aí As roupas também Tá? Eu tô com uma loja no Instagram lá E... Aí a gente vai conversando mais aí Beleza? Um abraço Fiquem com Deus Tá aí, ó O celular tá aí A Sarah agora vai poder brincar Né? Ela vai fazer os trabalhos digital dela Vou passar pro computador lá E... Já postar no site direto Beleza? A caneta tá aqui, ó Tem uma borrachinha E é isso aí Tá funcionando normal Já fiz o teste E tamo junto Valeu Obrigado por assistir! Tchau! 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 Obrigado.